Meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e agora eu vou trazer o modo dive desse belíssimo New Frogman que é o modelo de Chalk Kassel Frogman GWF A1000 na cor 1A2 Gente, gostaram do primeiro vídeo? Então agora esse modo dive tanto funciona para qualquer frogman desse módulo, tá certo? Desse módulo que é o 5623, então vamos lá Você vai aqui identificar comigo que ele está no modo hora, não é verdade? Está aqui os segundos correndo, hora principal, hora secundária, relógio 24 horas Relógio secundário 24 horas do dual time Aqui esse ponteiro está na função indicando o dia da semana Então qual é o botão que eu vou ativar para o modo dive? Lembrando que esse relógio tem a certificação 6425, tá certo? Essa certificação ISO é um documento que especifica os requisitos e métodos que foram testados para relógios de mergulhadores Relógios de mergulhadores de saturação para uso de mergulho em profundidades Mergulho profundo Aplica-se a relógios de mergulhadores concebidos para suportar mergulhos Em profundidade de pelo menos 100 metros Equipado com sistema de medição seguro para indicar o tempo de mergulho Veja bem, a certificação vai garantir o tempo de mergulho E que esse tempo de mergulho é visível na escuridão da profundidade Tá certo? Então gente, essa certificação 6425 vai dizer o quê? Que esse relógio, ele é certificado para você mergulhar com ele Tá certo? Além de 100 metros E nele você vai ter uma boa visualização do seu tempo de mergulho Tá certo? Então como é que eu ativo o tempo Ou como é que eu ativo o modo dive do relógio? Vamos lá Eu vou ativar Eu vou apertar durante 2 segundos O botão mode Tá aqui, ó 1 2 Tá vendo? Já deu um bip maior E foi aqui, ó Para a função D Tá vendo aqui, ó D Olha só E vocês perceberam que uma mudança de ponteiros Justamente ele saiu do modo dual time Tá certo? Esse relógio menor Ele assumiu a hora local E aqui é justamente a cronometria do meu tempo Ou seja Eu estou pronto para mergulhar Vou mergulhar Eu dou o start Pronto A partir desse momento Eu tenho toda a qualidade de mergulho Eu posso ficar tranquilo Que esse relógio Ele vai fazer a cronometria Claro, gente O mergulho em si Esse mergulho mais Digamos De maior capacidade É claro que você tem uma série de equipamentos Que vai estar com você E toda a sua equipe de mergulho Ninguém faz mergulho solo Assim a mais 100 metros de profundidade, né? A não ser que você seja um combatente aí Mas mesmo assim Eu acho muito arriscado E bem pouco provável Esse relógio Ele tem Rust Resist Ele tem uma resistência A Oxidação, né? Tremenda Se bem que ele É de fibra de carbono Então a resistência A hidrólise Aqui das peças É algo Fora de série A pulseira do relógio É feita para não absorver água Geralmente Todo mundo que sabe Sabe que o plástico também A resina Ela absorve água E todos os componentes do relógio Garantem que eu possa fazer Atividade de botões Lá Nessas grandes profundidades E é por isso, meus amigos Quando você está mergulhando Lá na profundidade Você está atingindo alguns metros de profundidade Aí já começa a ficar escuro Você tem essa função aqui Tá certo? E também você tem o modo light Durante 3 segundos Ou seja Você Alguns relógios Se você apertar o botão No meio Com profundidade A resistência Vai ver o equilíbrio de pressão A água vai entrar aqui Claro Tá certo? Vai haver maior pressão Para onde tem menor pressão Então ele vai botar água dentro do relógio Por mais que seja prova d'água Então no caso do Frogma Ele garante essa cronometria Tá certo? De profundidade Percebam Que o tempo já está correndo Tá vendo aqui, meus amigos? Ó O tempo já está correndo Agora eu vou subir Vamos supor que estivesse subindo Tá certo? E vou lá para a superfície Cheguei na superfície Apertei o start Tá? E segurei Tá? Ó Pronto Cheguei na superfície Agora ele está fazendo a contagem regressiva Tá certo? Ele está contando para mim Está fazendo logs Eu vou mostrar para vocês O tempo de descida E o tempo de surface O tempo de Você está lá na Na linha do mar Ali, né? Na linha d'água Ele vai mostrar no aplicativo para você Detalhe Ele vai te dar a posição Onde você mergulhou Ele vai te dar É... O log desse mergulho Você pode editar Inclusive adicionar Fotos do mergulho Que você fez Tá certo? É um aplicativo muito bacana Que é o Ditchock Connected Pareado para esse Belíssimo Frogman Então fiz aqui de novo Agora eu vou mergulhar de novo The start Pronto Ele voltou ali O tempo que estava antes Tá vendo só, gente? Tá vendo? Tem profundidade Tô descendo Tô usando o oxigênio Tá certo? Então conforme você vai ter que fazer A única coisa que você vai ter que fazer É o seguinte É disparar Um simples toque Quando for mergulhar E quando você estiver na superfície Você vai dar um long E pressionar aqui o botão Ó, vou voltar para a superfície Por exemplo Ó Fiz aqui Segurei Pronto Agora ele está voltando aqui O tempo de superfície Perceba que se eu deixar aqui Voltando dentro da superfície O ponteiro vai andando para trás Também É como se fosse um tempo de descompressão Tá certo, gente? Eu não entendo direito a respeito do mergulho Mas estou explicando para vocês Como é que funciona Ah Detalhe muito importante Tudo que eu estou fazendo aqui Eu posso depois exportar para o relógio Quando eu fizer um pareamento Quer ver só? Então vamos lá Ei, terminei com o mergulho Beleza Terminei com o mergulho Beleza Estou aqui Terminei com o mergulho É só acionar o modo dive Aqui segurar os dois segundos Pronto O relógio vai voltar ao normal Tá certo? Voltou para as horas normais Beleza Agora como é que eu faço? Olha, voltou para a hora normal Ali setinha A hora UTC A hora aqui local O dia da semana E agora eu pego o celular Né? Eu estou aqui com o celular O celular aqui Vamos lá aqui novamente Eu chamo o aplicativo Então para chamar Para parear novamente O meu celular Com o meu relógio Eu vou apertar durante dois segundos Esse botão aqui Até ele chegar na letra C Tá vendo aqui? Ele tem RC Que seria para multiband E tem C para o aplicativo Então aperto e seguro Ó Apertei e segurei Pronto A partir desse momento Já vai chamar aqui O aplicativo Vamos lá? Chamar o aplicativo Vamos ver Está preguiçoso Não foi ainda Mas ele já está parado Ele já está chamando Vamos ver se ele vai dar Alguma função de erro O que eu estou fazendo aqui Eu estou fazendo para mostrar para vocês Certo, gente? Vou tentar mais uma vez Pronto Vamos tentar mais uma vez Vou apertar mais uma vez aqui, gente Vamos lá Apertei Segurei C Vou esperar o relógio aqui Celular Pronto Ó Essa é a função FireDream Não é essa a função que eu quero Significa que ele achou para mim Eu quero apertar durante três segundos Até chegar no C A gente faz junto aqui, gente Vamos lá 1 C Pronto Ele teria que parar aqui Parou Beleza Então já vai conectar já já Vamos agora aqui, gente No Last Time Aqui no Last Point De Dive Eu estou na guia Dive Dive em Log E vou acessar aqui Meu Last Point Certo? Acessei aqui meu Last Point Ele vai me dar aqui, gente Pronto Agora ele está funcionando Está certo? Já chamou Ele me deu aquele tempo Que eu estava falando com vocês ali Ele me deu a localidade Latitude Longitude O dia A hora que foi feito esse mergulho Eu posso ver detalhes aqui A hora que eu estou aqui em casa, né, gente? Então aqui ele pode fazer um mapa Está certo? Um mapa de onde eu estou Detalhe, gente Aqui, Garmin Mete NASA Legal Está certo? E aqui, gente Aqui é o meu timeline de mergulho Olha, eu tive um total de três dives Está vendo só? Total de três dives Então eu mergulhei Como se eu tivesse mergulhado, né? Segundo o meu Start Stop Eu mergulhei as 23 e 37 Nessa posição Fiquei um minuto Depois fui para a superfície Está vendo? De zero minutos E assim ele vai gravando Esse tempo para mim Por que tudo isso? Henrique, qual é a função disso? Justamente por causa disso aqui Porque você vai preencher uma ficha Quando você vai mergulhar Entrada, tempo, peso Tudo isso aqui Então você pode editar E com isso você tem um log de mergulho Prontinho para compartilhar Aí com seus amigos Você pode, inclusive, editar isso aqui E exportar Tem edição avançada também Você pode exportar Você pode, inclusive, adicionar fotos aqui Está vendo? Só, gente, olha Você pode adicionar fotos Por exemplo, mergulhei, achei alguma coisa Tirei uma foto lá Depois você vem aqui E você adiciona Ou seja, esse log Depois você pode exportar aí Para o modo, o formato Se não me engano, para editor de texto E assim por sucessivamente Gente, é claro que esse relógio É fantástico Claro que ele depende De você estudar um pouco mais dele Eu estou fazendo aqui um apanhado Simples do uso desse relógio Está entendendo? Então, eu peço que você Deixe seu comentário Eu vou responder com o máximo de carinho Para você O que eu souber Puder responder para você Eu vou responder Já digo para vocês Que esse aqui Ele é certificado Para cronometria E também visualização do tempo Para grandes profundidades Ele não tem profundímetro Está certo? Ele não tem o dive Ele não tem nem o tempo de subida Nem o tempo de subida Nem descida De acordo com a sua profundidade Está certo? Esse aqui é um frogman Que ele é certificado Para fazer uma cronometria Enquanto você mergulha Morotes é assim Onde a estrela do canal É o relógio Aproveita Já se inscreve aqui no canal E já assiste esse vídeo aqui Show de bola Show de bola E já assiste esse vídeo aqui no canal